Abertura 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 E aí, e aí, e aí, e aí, não, não assim, não assim. E aí, 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 e Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! Tira, tira! É uma partida um pouco estranha, o resultado, eu acho que é um pouco buraco, porque, no tempo, eu tenho risco de fazer outra situação, então, de pegar gol, nós tivemos a oportunidade, Não foi uma partida das nossas melhores Da quando iniciamos o retiro deste ano Nós fomos partidos bem, mas depois do primeiro gol Não fizemos muito bem Fino a esse ponto, fizemos uma boa gara Em duas ou três vezes, tivemos oportunidade Especialmente com o palo de Sevoli Forse o Cosenza, respeito a nós, tem um pouco mais de caráter Porque eram cativeiros bem colocados em campo E se vedevam que eles gostavam absolutamente Forse o meu, respeito às outras uscitas É um passo indietro hoje pomeriggio Muito obrigado Obrigado Obrigado